Uma mordida, um beliscão, até um tapa. Quando é que esse tipo de comportamento entre as crianças deve gerar preocupação nos pais? O MS Record de hoje fala sobre a delicada relação entre amor, disciplina e educação. Para isso, nós vamos conhecer um pouquinho dessa família aí de Campo Grande, o relacionamento dela. São três filhos e um desafio, fazer com que o Caçulinha seja mais amável com os irmãos. Nada mais apropriado do que um parquinho para mostrar o quanto crianças são territorialistas. O menino brinca de craque do futebol e depois se isola no balanço. Enquanto isso, a irmã se diverte, também sozinha, no escorregador. Eles só se encontram quando decidem brincar na areia e cada um na sua, sem muito contato. Afinal de contas, qualquer invasão, por menor que seja, pode acabar em briga. Amanda, mãe de três filhos pequenos, sabe bem disso. O MS Record convidou a família para um passeio na praça. Queríamos saber como João Vitor, de 11 anos, Ana Luíza, de 2 e Pedro Henrique, de 1 aninho, resolviam os problemas. Presenciamos a crise do balanço. A irmã, já sentada, não queria dar a vez para o caçula. Ninguém chegou a brigar, mas a mãe precisou intervir. Um de cada vez. Vamos? Vamos agora? Vamos uma vez da Ana agora, Pedro? Vamos ver a Ana brincar, ó. Vamos, Ana, ó. Vai, você, Ana. A Ana brincando. Sim, Ana. A Ana brincando. Agora é a vez do Pedro. Agora é a vez do Pedro. Bom, hoje a gente está vendo que o clima entre os três irmãos é de bastante harmonia aqui na praça, mas nem sempre é assim. O pequenininho caçula. O Pedro, de vez em quando, morde, de vez em quando bate nos irmãos. E aí, Amanda, o que é que você faz como mãe nessa hora? A gente procura fazer com que ele entenda que não pode morder os irmãos, que não pode bater, que não é assim, né? Está sempre falando, não pode, não pode, Pedro. Mas é que os irmãos, às vezes, cobram da mãe uma iniciativa um pouco mais enérgica, né? O irmão mais velho revela. O caçula bate mesmo. O Pedro te bate ou te morde? Sempre. Por quê? Não tenho a mínima ideia. Mas por que será que o Pedro Henrique bate nos irmãos? A mãe relaciona a agressividade do filho à autodefesa. Quando ele fica nervoso, ele morde. Quando ele quer algo, quando ele é contrariado, geralmente ele responde de forma um pouco mais agressiva. Ele não consegue ainda muito falar, deixar entender aquilo que ele quer com palavra, com gesto. Então, eu acho que é a forma que ele tem para poder se socializar com os irmãos, né? Na escolinha, a história é outra. Pedro Henrique está aprendendo que se bater, pode levar o troco. Na escola, ele aprendeu que ele não é... Que as coisas não são tudo, não gira em torno dele. As coisas não são só do jeito que ele quer, no momento que ele quer. E os irmãos, o que fazem quando o caçula bate? A maioria das vezes, eu dou um tapinha nele, ou mando ele para a mamãe, ou a mamãe resolve. A mãe orienta que, em caso de agressão, o melhor é devolver com carinho. Hoje, a gente tenta procurar fazer de uma outra forma. Não fazer com que eles saiam de perto do Pedro, para que também ele não fique, assim, se sentindo um pouco diferente, ou longe da família, né? Então, a gente fala para os irmãos, conversa com ele. Abraça o Pedro, beija o Pedro. A gente viu aí nessa reportagem que a mãe do Pedrinho e das outras crianças liga a agressividade do caçula à autodefesa. Mas nem sempre é assim. As situações em que os pais se tornam mesmo reféns da manha, da falta de limites dos filhos. Por isso, nós convidamos a psicóloga infantil, Lucie Sayeg, para nos orientar no sentido de tentar, pelo menos, amenizar esse desgaste que pode se arrastar e chegar à adolescência, e aí vira um problema mais sério, né, Lucie? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, chegando à adolescência, tudo vai se agravando. Então, por que a gente vai esperar que a coisa chegue até lá? Vamos fazer isso desde o início, desde as primeiras birras, para os primeiros não da criança, e ensinar. E como que a gente deve ensinar? Primeiro de tudo é olhando a criança no olho, estando na mesma altura dela. Você se abaixa ou coloca ela num local mais alto, né? Você pode colocá-la, como o caso do Pedro, uma criança pequena, coloca ele no teu colo, abrace-o, passa toda essa informação que você tem a passar de uma forma tranquila, de uma forma segura, olhando, como eu lhe disse, nos olhos, para que a criança entenda o que você está dizendo. E dizendo isso no linguajar dele. Porque a mãe enfatizou em alguns momentos, não bate, não, não, não. Muito não, né? E esse não, não é bom para a criança. Como você deve falar, então? Porque a gente vai falar não bata, eu estou lembrando a criança que ela deve bater. Você deve falar? Então, fala assim, filho, vamos cuidar do irmão, vamos tratar o irmão com carinho, vamos respeitar o seu irmão, vamos respeitar os colegas. Lucie, e logo depois, você fez a apreensão, de uma forma, olhando no olho, falando de uma forma mais dura, né? Mudou o tom de voz. Isso. E logo depois, o que você deve fazer? Ir para lá, cuidar das suas coisas, deixar a criança ali? Qual que é a atitude dos pais? Eu acho que esses pais têm que estar sempre atentos a essa criança. Porque se a agressividade for uma coisa que está perdurando, é porque a criança, de alguma forma, está dizendo para você que ela não está bem. É onde vale alguma ajuda profissional. Agora, se você pode, muitas vezes, contornar isso, são coisas simples de uma criança. E você vai controlando isso, observando a tua criança, sempre mostrando a ele o que ele deve fazer, reforçando ele de forma positiva quando ele tem comportamentos adequados. Ou seja, não é ir comprando brinquedo, não. Mas é beijando, é dizendo, olha como você pode ser bom, olha como é importante, olha como o teu irmão está feliz com você, estando bem. Valorizando, elogiando, né? Isso, justamente. Aí a criança tem como ela perceber que ela está sendo amada, ela está sendo benquista, ela está sendo valorizada dentro da família. Então, a família aí está, de uma certa forma, lá no final da reportagem, agindo direito, porque está recorrendo ao carinho, ao abraço, ao contato. Mas isso quando merece, né? Porque a criança acabou de dar um beliscão no outro. Aí você vai dar o beijo? Não. Então, você tem que repreender, segurando a mãozinha e conversar sério com a criança. Mostrar que o comportamento dele não foi adequado. Para que ele entenda que ele não está perfeito. Obrigada pelas orientações, viu? Eu que agradeço. Por atender nosso convite.